E aí galera beleza at 25 na área trazendo mais umas dicas para vocês hoje apresento a Predador galera junto com dois itens do agressor dois itens é para nos dar estabilidade a gente poder jogar tranquilamente com a sapo boi galera essa build vai especial para o nosso amigo Albert e para aquela galera que busca de alguma maneira se dá bem com a antiga famas que a sapo boi beleza vou fazer o seguinte vou procurar algum player e porventura já está aqui próximo é tentar fazer o confronto aqui já tem logo aqui cara já foi já olha o dano que está causando né olha só galera praticamente com o praticamente vou tem que se afastar aqui galera que o negócio agora ficou pequeno hein praticamente com pente ou finalizeu o rogue né me afastar um pouco aqui tem muitos 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 mesmo e aqui ó ele vai sair aqui agora ó e olha só galera cara sobrou 21 a munição do pente ainda ainda galera 21 cara independente de eu ter lutado ou não deixa ele voltar aqui ó e eu acho que o cara ali já caiu também caramba galera avassalador hein avassalador cara show de bola é tem que ficar ligeiro aqui porque eu tenho ouvido eu ouvir aí posso até enganado viu galera é a primeira vez que eu tô jogando na um ponto 6.1 mas ouvir muitos jogadores com a sasg cara muito muito mesmo e olha só de novo galera e olha a pancada eu estou causando aí com a nossa sapo boi aqui joga uma granada aqui dentro e agora ele vai querer sair correndo e aqui a gente finaliza ele estratégia de guerra galera agora tem mais um aqui no fundo né e agora correr era para mim movimentar mais cara vamos ver se tem alguém com coração bom e salvo at 25 aqui né e aí pior que teve mesmo hein galera bom então eu não sei mas é eu fiz alguns testes troquei de servidor algumas vezes e percebi que boa parte da galera tá jogando com a sasg galera tá jogando com a sasg mano teve um coração bom aqui né mas enfim depois eu ter derrubado pelo menos uns três quatro aí ou pelo menos tem ajudado cara eu caí uma normal lógico né não tem como você vencer todas mas está muito show galera muito show mesmo e olha só ah mano o cara começou a entrar na frente eu fiquei com medo aqui de que 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 é isso cara o que que é isso agora agora virou uma guerra total bom para quem não sabe aqui se eu não me engano é a arena né mas enfim galera é tá bacana demais você consegue causar muito dano muito dano mesmo é pode ver que eu nem coloquei nove mil de arma de fogo com um número bem interessante né eu vou fazer o seguinte vou morrer mais uma vez aqui né já falo isso porque tem muitos players aqui e os caras estão em conjunto né e aí fica difícil mas eu vou tentar pelo menos matar mais um galera só mais um só que cara gostei em ah os caras estão correndo mano tomara que não tomara que só tenham se afastado só eu vou procurar tentar pelo menos matar mais um aqui deixa eu voltar aqui que os caras já se ligaram eles já voltaram já tem que usar um kit médico aqui um deles também está de um deles também está de de predador né a ideia aqui é você agir o momento certo aqui ó agora não a avó vira rogues galera vira rogues tem que se afastar aqui o cara ali ele tá de sássico também a sássico aqui tá avassaladora hein galera tem que tomar um cuidado violento aqui e olha só mais um vira rogues aqui então já tem que derrubar aqui também vou tentar ajudar aqui ó o problema é que toda hora fica entrando um player na frente entendeu galera aí fica difícil vou tentar derrubar esse ô tá vendo o cara tá de sássico ó então você tem que atirar nele de longe de longe de longe não adianta você querer atirar de perto entendeu agora já vem um cara pelas costas aqui cara vem um cara pelas costas aqui aí não sem chance sem chance sem chance tomara que a mano não me reviveu aqui não entendi essa sem chance galera sem chance o cara aqui é muita maldade cara muita maldade não teve como galera bom enfim mas acho que tá de bom tamanho né mostrei aí que dá pra você se divertir com a famas aí com a sapo boi né o problema é você vir solo na dz tá cada vez pior galera mas é caindo e levantando eu vou agora dessa vez eu vou virar rogues agora cara dessa vez eu vou tentar derrubar um aqui pelo menos um pelo menos um galera o problema é que aqui né é considerado arena e olha só o cidadão aqui de longe né provavelmente está de matador e eu vou tentar eliminar aquele cidadão ali cara deixa eu tentar chegar aqui ó ele tava com a sasg pesada hein galera pesada a sasg desse cara aí hein o problema é que aqui tá cheio de traíra mano ali ó o cara matou o sniper eu acho que provavelmente pelas costas cara eu vou ter que usar um kit médico aqui vou jogar uma outra granada nele aqui ó caiu com a granada hein caiu com a granada aí acabei de eliminar ele com a granada galera mas tá bacana cara tá bacana é uma área que infelizmente aqui você é provável que morra toda hora né pelo fato de ser uma arena literalmente os cara já tá ligado aqui mas é uma build que você consegue jogar bem pra caramba né eu vou fazer um suicídio aqui galera para mim entrar lá na dz lá na área segura aqui da dz para de uma vez por todas a gente bater um papo sobre essa build aqui tá é uma imagem o problema que olha o tanto de player que tá aqui cara é suicídio total mesmo literalmente será que alguém aqui vai ter coragem de virar rogue aqui cara é complicado hein galera bom pelo menos vamos finalizar aqui vamos jogar aqui uma granadinha aí você entra na frente dos caras aqui os caras começam a virar 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 é ah não deu galera não deu eu pensei em ficar tipo passando pra um lado pro outro olha lá tá vendo eles acertaram conseguiu o que eu queria ó e os caras virar rogue também ó ai meu deus do céu então gente agora falando sério né é deixa eu entrar aqui na sala segura e mostrar mais um pouquinho aí sobre essa build aqui independente do dos resultados aqui vale também você se divertir né cara aqui foi uma comédia total esse finalzinho aqui é o seguinte falando sério mesmo a famas né a sapo boi aí eu gosto de falar famas pra falar o nome real da arma e depois esse nome aí diferenciado sapo boi senão a galera aí que tá iniciando o jogo talvez não tenha tanto conhecimento acaba meio que ficando perdido né galera é o seguinte eu consegui pôr aqui quase 8600 de arma de fogo poderia até aumentar um pouco mais mas eu acho que esse número aqui tá um número razoável um número interessante pra você se dar bem em grupo e tudo mais se você jogar em grupo com o predador ajuda muito o grupo ajuda muito entendeu e nesse caso eu optei por colocar dois itens de estabilidade ou seja dois itens do agressor exatamente pelo fato da gente aumentar o dano aí em 15% desde que a gente não tenha modificações de estabilidade e de precisão nesse caso eu não coloquei nada que tenha esses dois esquisitos aí e olha só todos os meus itens não tem estabilidade e não tem precisão galera nada disso tá vendo então dessa maneira a gente consegue aí obter mais 15% de dano aí da nossa arma e aí ao mesmo tempo você colocando dois itens do agressor você vai ganhar 20% de estabilidade isso vai te ajudar demais mesmo na sua jogatina e nos seus confrontos principalmente contra player né e bom basicamente é essa a arma aqui que eu que eu tô utilizando ultimamente tá com letal e brutalidade né o letal aumenta o dano crítico aí e o brutalidade aumenta o dano de tiro na cabeça né além do descomplicado nesse caso aqui nós optamos por colocar uma máscara voltada pra arma de fogo com chance de acerto crítico é o nosso coldre aqui colete né coldre não colete tá com aceleração de habilidade 9% isso é muito bom cara te ajuda bastante aí pra você poder utilizar suas habilidades aí com uma certa frequência né tá voltado aí pra arma de fogo tá com vida e munição né no caso aqui das nossas modificações ambas estão com vigor e vida e arma de fogo e vida galera né o o do da máscara tá com vigor e resistência a dano exótico né nesse caso aqui está aqui a nossa joelheira tá com dano de acerto crítico e voltada pra arma de fogo é modificação com aceleração de habilidade voltada também pra arma de fogo lembrando que todas as modificações perfeitas de desempenho estão voltadas pra autocura ou seja é pelo fato de eu estar com a build focada em arma de fogo nesse caso você entre aspas é meio que obrigado a colocar todas as suas modificações perfeitas pra autocura de primeiros socorros quando você utilizar por exemplo a overdose você vai ver que vai ter um pouco de vida a mais ali você pode até fazer o teste se você tirar essas modificações e por outras qualquer por exemplo o bônus aqui de acerto crítico quando você utilizar a overdose você vai ver que vai aumentar muito pouco a sua vida então é muito importante ter autocura de primeiros socorros beleza e aqui o nosso coldre né tá com chance de acerto crítico né e a nossa luva tá com chance dano e dano aí de assalto e voltada pra arma de fogo também né uma luva muito boa eu gostei pra caramba dela 991 aí de proteção né e a nossa mochila tá com 8% de dano de acerto crítico e eu coloquei aí também arma de fogo lembrando que a mochila a a nossa luva e a joelheira todas elas tem que ter dano de acerto crítico galera porque senão você não vai conseguir causar um impacto aí bom com a sua sapo boi aí beleza galera então essa aqui é a build aí de hoje né espero que vocês tenham gostado lembrando aí que nós estamos agora no tweet né tweet tv o link tá na descrição quem curtiu deixa aquele like 825 vai se retirando aqui e aí